Elite Os Barco As gata do lado, quem foi que chegou? Paguei o empresário Dinheiro no poço, as gata do lado, quem foi que chegou? Foi o empresário Onde ele chega, é muito respeitado Pega logo a melhor mesa, e a galera vai pro lado A parra é garantida, e não tem frescura não Eu tô falando é do empresário que estourou no paredão Aonde ele chega, é muito respeitado Pega logo a melhor mesa, e a galera vai pro lado A parra é garantida, e não Eu tô falando é do Israel, o dono do avião Dinheiro no poço, as gata do lado, quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no poço, as gata do lado, quem foi que chegou? Foi o empresário Olha aqui, dinheiro no poço, as gata do lado, quem foi que chegou? Foi o empresário Olha aqui, dinheiro no poço, as gata do lado, quem foi que chegou? Paguei, eu digo assim, lançamento do mundo É mais um É mais um Pega Tchaca, 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 tchá Pega 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 Amoro contubado, muito ciumento Terminou de novo, e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Namoro contubado, muito ciumento Terminou de novo, viu só na mente Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Namoro contubado, muito ciumento Terminou de novo, viu só na mente Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa de não, eu não te esqueço Agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo E cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, eu não te esqueço Namoro contubado, muito ciumento Terminou de novo, viu só na mente Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Namoro contubado, muito ciumento Muito ciumento, terminou de novo Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa de não, eu não te esqueço Agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa de não, eu não te esqueço Eu vou e vaqueiro Eu vou e vaqueiro que é cheiro é viagem Tá na porta Vai Elite 70 A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedir a saia do wi-fi do seu João Até tentei, não consegui me segurar Quem deu vontade de saber como ela tá Na foto que eu olho, é uma dose que eu tomo Dou um golo e choro, dou um golo e choro Minha vida parou, brincadeirando É aí que eu vou me atende, o seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Me liga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Me liga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedir a senha do wi-fi do seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Na foto que eu olho, é uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro, dou um golo e choro Minha vida parou, brincadeirando É aí que eu vou me atende, o seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Me liga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Me liga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor China C10 Ao vivo Assim é mais caro, viu, China? Moleque C10 Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Aqui em casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda todo o vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua A culpa é sua Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz Já foi mais feliz esse sujeito Aqui em casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei Depois que eu plantei tanto amor Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é dela Não teve dó Teve dó Nenhum E a culpa é sua 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 Chueira na boca da mulher, coisina naquejada, mas rola onde manter O pai agora não me esquece, não vai morrer Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber E bota a cena no cavalo, que o cavalo quer correr Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber E bota a cena no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr O zanfoneiro puxa o pole, que eu quero é dançar O vaque já vai gravar Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber E bota a cena no cavalo, que o cavalo quer correr E bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber E bota a cena no cavalo, que o cavalo quer correr Eu tô aqui em Mossoró, quem é avionzeiro vai gritar Aí eu vi vantagem, hein papai Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga, aí vê que mais se ama Então esquece isso e vem comigo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga, aí vê que mais se ama Então esquece logo isso e vem com tudo pra minha cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga, aí vê que mais se ama Então esquece isso e vem com tudo pra minha cama Por isso que me ama, amor Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga, aí vê que mais se ama Então esquece isso e vem com tudo pra minha cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga, aí vê que mais se ama Então esquece isso e vem com tudo pra minha cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga, aí vê que mais se ama Então esquece isso e vem com tudo pra minha cama Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Não se pode esquecer Que não pegada do chão de a mim Desca, buca, tacatá, tacatá Há muito tempo que eu quero você Eu tenho inveja de seu namorado Aquele palhaço não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova que quem já te ama É só dizer Te dou o céu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão E a senha do céu Te dou o cão, me dou comida Te entrego a minha vida Passando por seu nome Só dou água bebida Te dou o céu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do céu para voar Te dou o cão, me dou comida Te entrego a minha vida Passando por seu nome Só dou água bebida Há muito tempo que eu quero você Eu tenho inveja de seu namorado Aquele palhaço não sabe te dar valor O que eu preciso pra te convencer O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova que quem já te ama É só dizer É só dizer É só dizer É só dizer Te dou o céu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do meu cartão A senha do céu para voar Te dou o cão, me dou comida Te entrego a minha vida Faz tudo por seu nome Só dou água bebida Ela é top, ela é massa Na balada ela fica loucaça Ela é top, ela é massa Até senha quando ela passa Bebe tudo que vem pela frente Ela é diferente, sempre se destaca Amanhã vai rolar novamente Normal, virou a minha festa E joga o tapete vermelho Pra ela passar Onde ela vai aprontar É muito grande lugar Só pra relaxar E se tiver balada É só chamar Sempre acompanhada Com suas amigas na festa É só loucura Não vai se despede A noite promete Começar a ver Ela é top, ela é massa E na balada ela fica loucaça Ela é top, ela é massa Quando ela passa Bebe tudo que vem pela frente Ela é diferente Ela sempre se destaca Amanhã vai rolar novamente Normal, virou a minha festa É saca Pararapa 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 É da raiz Pararapa 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 Só botar um tapete vermelho Pararapa Saca Hoje em dia vai Vai aprontar E pra algum lugar É só chamar Sempre acompanhada Com suas amigas Na festa ela faz a loucura O pai se despede A noite promete Cadê o suíço E no avião Vai Ela é top, ela é massa Na balada ela fica loucaça Ela é top, ela é massa Sem na furão Ela passa Bebe tudo que vem pela frente Ela é diferente Ela sempre se destaca Amanhã vai rolar novamente Normal, virou a minha festa É saca Pararapa 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 Minha dupla de amores Nunca que dá a história Pararapa 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 Sou a decepção em forma de pessoa Alguém que você nunca imaginou amar É pra você, sou simplesmente um atrás em sua vida Um caminho sem falta, um medo sem saída Alguém que você nunca imaginou Isso é verdade Mas não vê que eu te amo assim do meu jeito Insiste em chegar apenas meus defeitos Não vê o que é só pra ficar com você Eu chutei todas as palavras e fiz uma lista Milhantra, safado, covado, egoísta É isso que eu escuto de você Por mais não vê que eu te amo assim do meu jeito Insiste em chegar apenas meus defeitos Não vê o que é só pra ficar com você Eu chutei todas as palavras e fiz uma lista Milhantra, safado, covado, egoísta É isso que eu escuto de você Essa é minha obra-prima A piora-se Para o chão pra brigar depois Pensa logo O que lembra nós dois O que você trouxe aqui E se fez gostar de mim Lembra o primeiro beijo O que você disse E pediu o segredo Tá guardado aqui dentro Tá guardado aqui dentro Mas não faz comigo A gente brinca na cama Muita de paz e pula pra parte A gente se ama Mas não faz comigo Olha o tempo que a gente perdeu A minha bota do pente Pensa do quarto E deixa o seu coração Vem do lado meu Do meu Vem do lado meu Vem do lado meu Vem 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 Ciave, ósse Fecha a porta Faz as pazes comigo, que a gente briga na cama Munda de paz e pula pra paz que a gente se ama Faz as pazes comigo, olha o tempo que a gente perdeu Abre a bota do peito, peça do quadro e deseja o seu anjo Faz as pazes comigo, que a gente briga na cama Munda de paz e pula pra paz que a gente se ama Faz as pazes comigo, olha o tempo que a gente perdeu Abre a bota do peito, peça do quadro e deseja o seu coração E do lado do meu E do lado do meu Tem alguém cansado aí? Foi pro baile muito louca Foi pro baile muito louca, assim de se mover Só tem meus anjo aninhos e o que vai acontecer Foi pro baile muito louca, assim de se mover Isso aí, assim de se mover HBIT HBIT Vaguinho, John, John, John Você quer ser linda? Tem que usar linda Alô, John, meu lindo Toma e Dodô, graças É o chão envolvente que mexe com a mestra Quem tá presente, a novia saliente Que colocou, não se entrega ao Brasil É o chão envolvente que mexe com a mestra Quem tá presente, o Ligão já tá na área É se o bumbum É se o bumbum É se o bumbum, tá, tá É se o bumbum, tá, tá É se o bumbum Joga, porra! É se o bumbum, tá, tá, é se o bumbum É se o bumbum, tá, 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 Fica presente, minha sabiência É seu bumbum É seu bumbum Você não aguenta não, hein, bota o carro? Não aguenta não É seu bumbum Fica com a experiência Vai, 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 vai É seu bumbum Vai, 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 vai do bumbum Vai, vai do bumbum É seu bumbum Bora, que tem um É seu bumbum Bora, Roger Pesado 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 Pesadinha Comandante liberou Você pede a linha Vai do chão novinha 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 Olha, desce Desce, desce Olha, a lobeira é segura Pra tocar no paredão Até quem não gostar escuta Vai do chão novinha Olha, o chão novinha Olha, o chão novinha Tá na área Pega a linha Pesado Segura Pesado 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 Me tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Nossa amor tá aumentando Eu já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando Te amos pra dar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha Você gostou E vamos embora amor Desce esse cara por favor Eu vou levar amor Desce esse cara por favor O problema é meu marido que está procurando Te amos pra dar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha Você gostou E você gostou E vamos embora amor De esse cara por favor Eu te faço de laranjinha 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 O filho do pai A minha vez Avião, se prepare que Xande avião chegou Vai pô E aí tá pipoca Tem avião zero aí Quem tá com Xande avião na umbra então aí Joga a mão pra si E vai, e vai E aí E aí E aí E aí Me diz por que que eu tô aqui no mar, tá vendo só assim Eu tô na cama, pensando na gente Se a vida onde a gente fez amor, se tava tudo bem e você me deixou De pés de mãos andada, sou, porque vou embora Tô pipoca! Eu comecei agora, não sei que hora vou parar Vou embora no bar, beber pra curar Mas não dá saudade que dá, volta pra mim Eu tô sofrendo, morrendo, morrendo, não tá me escutando Tô me chamando, me dando seu nome, ainda tô aqui, volta logo pra mim E tá pipoca, chão de avião chegou Chão de avião chegou, mas ele não tem hora pra sair Vai, bora Quem tá achando bom, joga lá no abra, então Ah sobreira! Pra quem parar, o que dá bom Amanhecer, deixar rolar Vinho de semana Cadê? E da pipoca puxando de avião Caramba, já passou já cinco horas Eu adi, me anara, rodeado e me olhando Do jeito que eu gosto Já vi não mexendo no celular Pro chiqueiro, por ou contra Já tão pegando no meu pé Agora que a festa tá bombando Os paredão tá me estourando Eu não vou sair Mas já que eu fui filmado e já fui visto E da pipoca vem com o xanhado e eu vou Pra reparar o que tá bom Amanheceu, deixa rolar E de semana eu devo Eu sou assim Até para Aparecendo JS Caramba, já passou das cinco horas Eu aqui em Tiago, Tiago de Mulher De jeito que eu quero, de jeito que eu vou te querer Já virou mexendo no celular pro chiqueiro Torocota, tô pegando no meu pé Agora que a festa tá poupando os paredes Eu tá misturando, eu não vou sair Mas já que eu fui filmado e já fui visto Hoga sombras, mas o isso, quero me divertir Pra que parar o que tá bom Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo tudo Eu sou assim Não vou mudar pra que parar O que tá bom Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo tudo Eu sou assim Tudo é boa Damiro Pacheco, clã de abdiz Eu uso o chalque Alô Júnior Wilson Graz, Coelho Seró Maiane Rodríguez Damiro Fagner, Tiago do Espazio Bifê Fala na Zara, Domingão